Como eu prometi, eu aqui novamente, só que agora não é com construção de casa, tá? Mexendo com casa. Agora vou fazer, ensinar a fazer esses coelhinhos. São tão fáceis de fazer. Isso aqui, por exemplo, para quem trabalha na escola, quem é professora, é ótimo para trabalhar com alunos com síndrome de Down, né? Alunos com necessidades especiais, porque ele fica pintando os rolinhos. E não necessariamente precisa ser apenas coelhinho. Pode ser feito outros bichinhos. Eu hoje vou ensinar a fazer o coelhinho, porque é muito fácil. Geralmente as pessoas usam esses rolinhos para fazer embalagem, coloca doce. Usa rolinho de papel higiênico. Não concordo muito com o tal de colocar o doce no rolo de papel higiênico. Deixa para fazer alguma coisa que não seja coisa de comer, né? Pode fazer os bichinhos para brincar em sala de aula, para contar historinha. Pode ser feito com papel cartão, o rolo pode até ser maior. E tem esses rolos aqui. Se a gente ver o rolinho de papel higiênico, é um pouco mais largo. Esse aqui é aquele rolo lá de papel alumínio. Tem aquele de toalha de papel, que ele é um pouco mais grosso. Peça os alunos na sala de aula, para quem trabalha na sala de aula, a nossa criançada traz aos montes. Para mim, eles trazem aos montes. Aí, para trabalhar. Pode ser também usado. Tudo reciclado. Quem vai trabalhar, às vezes, para quem trabalha na sala de aula e não quer gastar, ah, usa reciclado. Por exemplo, dá para fazer esses... Aqui eu usei lã para fazer. Não necessariamente precisa ser lã. Pode ser sacolinha. Tem o mesmo efeito. Aqui eu coloquei restinho de EVA. Tudo é resto de EVA. O molde, gente, é muito fácil fazer as orelhinhas. Quem precisar de molde, é só deixar nos comentários. Ah, me dá o molde. Manda o molde para mim por e-mail. Isso aí eu mando, tá? Também aqui nesse, por exemplo, no Zé, eu usei os olhinhos. Aqueles lá que a gente compra tão baratinho. Você compra 100 unidades. Vem um monte. Isso aqui, nossa, faz tempo que eu tenho. Eu tenho ele em vários tamanhos, tá? Esse daqui também dá para mandar imprimir. Você imprime o rostinho, depois cola por cima. As crianças só passam o lápis ou canetinha. E eles vão colando, eles mesmos vão colando. Se fizer de papel aqui, ó, eles mesmos podem colar com cola branca mesmo. Então, aqui o material basicamente é isso. Também tem essas fitinhas aqui que dá para fazer os chumacinhos aqui. E restinho de tecido. Às vezes você não precisa nem comprar. Se for para fazer, por exemplo, você viu que vai tão pouco na orelhinha. Pede para quem é costureira, quem trabalha com artesanato. Sempre tem sobrando. A pessoa dá para vocês. Tesoura, fita, tinta. A tinta pode ser, quem vai fazer na escola, guache. Deixa as crianças assim. Ai, vai ser uma delícia. As crianças vão ficar pintando. No caso da tinta guache, aqui tem que dar para menos umas duas demãos. Restinho de fita. Ah, para fazer, por exemplo, as bochechinhas, maquiagem, sabe? Aquele blanche que tem em casa. Isso aqui faz tantos anos que eu tenho. Juta quem quer fazer, tipo o Zé. O Zé foi feito com craft. Enrola o rolinho, ó, com craft. E depois faz só a pintura. As crianças mesmo podem colocar do jeito que eles querem. Por exemplo, você está com pressa, porque até acabar aquela toalha de papel, né? O papel alumínio, está demorando demais. Então, aqui tem, nas lojas vendas aqui também, ó. Que dá para fazer tanto o Zé, quanto fazer esse papel cartão, vem estampadinho. Quanto, nossa, e rende muito. Fica uma graça. Ele vem, tem várias estampas. E quem quer fazer o porta-lápis, igual o Zé, aqui eu usei um círculo de madeira. Mas vocês podem usar também o EVA mais grosso. Esse aqui, ó, fazer um círculo de EVA mais grosso. Bom, agora mãos à obra. Vamos lá que nós vamos fazer a fofurinha. Quem não tem lã, pode fazer com sacolinha plástica, porque ela é de supermercado. Corta a cheirinha da sacolinha que eu emendei, ó. Então, ela fica fininha. Quem quer fazer delicado, assim, terá que cortar fininho, para não ficar uma coisa grosseira. Se quiser fazer uma bola desse tamanho, o molde são dois círculos, assim. Para os pompons, assim, esse aqui foi feito de lã. Só que eu vou fazer um, depende do tamanho também do seu coelhinho. Aí você faz uma bola maior, o coelhão. O fundo daquela lata de leite condensado do modelo novo. Então, dá um pompom desse tamanho. Ele é aberto no meio. Se eu olhar na internet aí, tem pompons na internet para fazer. Eu vou fazer, por exemplo, na mão. Aqui, ó. Vou segurar e vou passar. Depende do tanto que você queira. Então, eu vou fazer todinho isso aqui só para você ver como que é feito. Pega a lã, passa aqui atrás. 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 Porque a criança, se cada criança trouxer um rolo, aí tem a... Ela pode segurar aqui, né? E ela vem com o pincel, ó. Pintando, né? Pinta dentro e tal. Ela vem pintando. Pelo menos ela tem onde segurar. Ok? Outra dica também, não risca com caneta, tá? Porque você risca com caneta, na hora que for passar a tinta, ela vai espalhar. E aí a tinta não vai, se for guache, não vai cobrir, ok? Às vezes até essas outras tintas de artesanato também, às vezes não cobre. Vamos lá. A Tinta Não 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 A Tinta Não